Alô, rapaziada, dia 7 de julho vai rolar Eletromate, a festa mais elétrica do Brasil. BH, me aguarde. Esse é o Paraná, moçada! Menina, tá na hora de fazer um bebê, um bebê. É a nossa festa, pra quem é elétrico, pra quem é sangue bom, pra quem é vincareteiro. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, nessa mesma vibração a gente vai detonar. Tamo junto BH, valeu! É o seguinte!